Toda vez que eu entro num palco desse tamanho eu fico cagado de medo, só que a galera do porão dá um apoio foda, achei que foi uma experiência muito boa. Eu fiz parte daquela rockeiragem, ficava lá do outro lado do palco, vendo as bandas, sonhava, por um dia eu tocarei no porão do rock, isso aconteceu, foi uma satisfação imensa. A gente tá aí começando agora, tem um ano com essa formação e espero que a gente vá cada vez mais pra cima, né, pra frente. Então a gente chegou muito longe, a gente tá tocando no porão do rock sem ter o material oficial gravado e a gente, saindo daqui, semana que vem a gente já vai agilizar pra gravar isso oficialmente. Toma pelo, ô Gustavo Bildu, toma vergonha na cara, vem gravar a gente, seu puto. Macaco, macaco malvado. Procure Dualid no Facebook que tá lá e tá nas nossas atualizações, nossos shows. Eu e o Rafa a gente faz na UNB sempre o Submundo Subsolo, que a gente leva lá um monte de equipamento, faz um show lá na Toro, temos um monte de banda, já tocou mó galera com a gente. Nós somos o Dualid no porão do rock 2013.